Após deixar a banda Chicago em 1985, o cantor, músico e compositor Peter Cetera gravou a balada Glory of Love, música tema do filme Karate Kid, parte 2, um dos grandes clássicos dos anos 80. E no episódio de hoje, tudo sobre esse grande clássico, a brilhante carreira de Peter Cetera e algumas curiosidades sobre o filme Karate Kid. Sou Léo Richter e tá começando Por Dentro da Canção. Quem não se lembra do Sr. Miyagi, o jovem Daniel San, dominando a sessão da tarde e a tela quente nas décadas de 80 e 90? O filme, de 1984, é um dos clássicos que não envelhece, tanto que ele ganhou uma versão atualizada na excelente série do YouTube Originals e Netflix, chamada Cobra Kai, que é baseada na trilogia de Karate Kid. Do mesmo diretor do clássico filme Rocky, de Sylvester Stallone, Karate Kid conta a história de um garoto franzino e deslocado, Daniel LaRusso e sua mãe, que se mudam de New Jersey pra Califórnia. Daniel se apaixona pela ex-namorada do valentão da escola, Johnny, e é perseguido e espancado por isso. Mas ele é salvo por Kezuki Miyagi, um sábio mestre do Karate. Disposto a ajudar Daniel, Miyagi resolve passar os ensinamentos de sua arte marcial pra que Daniel possa se defender de Johnny e seus amigos. E esse filme é famoso por mostrar os ensinamentos das artes marciais por meio de atividades do cotidiano, como lavar carros, lixar o piso e pintar cercas de madeira. O clássico tema de Karate Kid é a canção de Joe Esposito, You Are The Best, seguido por Cruel Summer. Porém, em Karate Kid, parte 2, o tema foi Glory Of Love, canção que seria tema do filme Rock 4, de 1985. Mas eles optaram pela canção Hearts On Fire. Antes de compor Glory Of Love, Peter Cetera passou 18 anos na banda de rock Chicago, conhecida por suas incríveis composições e trabalho vocal impecável, com Peter Cetera e sua voz com propensão pra baladas poderosas. Fizeram grandes hits, canções como If You Leave Me Now, Baby, What A Big Surprise, Hard To Say I'm Sorry, You Are The Inspiration, entre muitas outras. Chicago é uma banda de rock estadunidense formada em 67 em Linóis. Inicialmente se chamava The Big Thing, e eles tocaram durante um tempo nos pubs de Chicago, com o tecladista Robert fazendo os baixos nos pedais do órgão. Mas eles sentiram a necessidade de ter um baixista na banda. Foi quando conheceram o tenor e baixista Peter Cetera, que se juntou à banda no final de 67. No início as canções tinham uma temática política, mas migraram posteriormente para um som mais leve, gerando várias baladas de sucesso. Seu som combina elementos da música clássica, jazz, riffman blues e pop. Em sua trajetória na banda Chicago, entre 1967 e 85, Peter gravou 17 álbuns, e aqui destacarei apenas alguns deles, pois é uma trajetória incrível e extensa dessa banda, que merece um episódio à parte. E dentre eles se destaca o segundo álbum, auto-intitulado Chicago, conhecido também como Chicago 2, lançado em 1970, e é considerado por muitos um álbum inovador da banda. Esse álbum rendeu três singles que chegaram ao top 10 da Billboard Hot 100. Os singles Make Me Smile, Color My World, e a canção icônica 25 or 64. E o próximo álbum é Chicago 10, de 1976. É o oitavo álbum de estúdio e o décimo álbum da discografia da banda. O álbum chegou ao número três na Billboard 200, e foi nomeado ao Grammy como o melhor álbum do ano. E esse álbum produziu o primeiro single da banda, número um nos Estados Unidos, a canção If You Leave Me Now. E esse single ganhou dois prêmios Grammy, Melhor Performance Vocal Pop, e Melhor Arranjo Instrumental e Vocal. Chicago 17 é o décimo quarto álbum de estúdio, e o décimo sétimo da discografia. Lançado em maio de 1984, foi o último álbum com Peter Cetera, e gerou quatro singles que alcançaram o top 20 da Billboard Hot 100. As canções Stay the Night, Heart Habit to Break, You Are the Inspiration, e Along Comes a Woman. Em 1985, o álbum recebeu três prêmios Grammy. Segundo os críticos, é um dos melhores discos dos anos 80, e um dos álbuns mais influentes dentro do seu estilo. Tanto que Chicago 17 continua sendo o álbum mais vendido na história da banda. O vocalista Peter Cetera já vinha trabalhando em sua carreira solo desde 1981. Ele havia proposto alguns hiatos após as turnês de shows com a banda Chicago, para que ele pudesse se dedicar ao trabalho solo, assim como Phil Collins fez na época da banda Genesis. Mas a banda se recusou, até que Peter deixou a banda de fato em 1985. Peter Cetera nasceu em 13 de setembro de 1944, em Chicago. Sua mãe foi uma das grandes responsáveis por ensinar Peter e seus irmãos, Tim e Kenny Cetera, a cantarem. E ela os ensinou a harmonizar as vozes enquanto eles faziam as tarefas domésticas. O interesse musical de Peter se aprofundou aos 11 anos de idade, quando seus pais lhe compraram um acordeon no lugar de um violão que ele queria. Quando ele tinha 15 anos, alguns amigos da escola mais velhos levaram Peter a um clube para ele ver uma banda chamada The Rebel Rockers, o que o inspirou a comprar um violão e formar uma banda com os amigos da escola. E em 1966, Peter gravou um EP chamado Rock and Roll Mass e além disso, tocou baixo no álbum do cantor e compositor de folk Dick Campbell, lançado em 1966. E quando ainda estava na banda Chicago, Peter lançou seu primeiro álbum solo, auto-intitulado, em 1981, um álbum mais voltado para o rock. E ele é o compositor de todas as canções desse álbum, exceto a canção I Can Feel It, que ele co-escreveu com Rick Fattar e Carl Wilson, guitarrista dos Beach Boys, e amigo de Peter, que também tocou guitarra na música. O single Living in the Limeline, único hit do álbum, alcançou o número 6 na Billboard Mainstream Rock. Solitude Solitaire é o segundo álbum solo e o seu primeiro álbum após deixar a banda Chicago em 1985. Foi lançado em junho de 86. Peter co-escreveu oito das nove canções e havia rumores de que muitas das canções desse álbum foram originalmente escritas para o álbum Chicago 18. E entre os singles estão The Next Time I Fall, Big Mistake, Only Love Knows Why, e o clássico do episódio de hoje, a canção Glory of Love. O álbum foi produzido por Michael O'Margan, que produziu o clássico single Sailing, canção de Christopher Cross. E esse álbum foi o maior sucesso solo de Peter, chegando ao número 23 na Billboard 200. Peter escreveu Glory of Love com Diane Neem, sua esposa na época, e o produtor David Foster, que escreveu os arranjos da canção. Peter disse que compôs Glory of Love para o filme Rock 4 de 1985, mas Sylvester Stallone acabou escolhendo a canção Hearts on Fire do cantor John Caffrey. Duas semanas depois, a produção do filme Karate Kid procurou Peter, pois eles precisavam de uma canção para a segunda versão do filme, e ele apresentou Glory of Love para eles, que amaram, e com alguns ajustes na letra, se encaixou perfeitamente com Karate Kid Parte 2. E após o lançamento, a canção foi muitas vezes creditada como sendo da banda Chicago, devido à semelhança de estilo com muitas das canções populares da banda, quando Peter era o vocalista principal. Glory of Love alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, permanecendo por duas semanas, e também foi indicado ao Grammy em 1987, como o melhor performance pop vocal. Segundo Peter, a melodia é a coisa mais importante na sua escrita, cantá-las com o coração, e não ser apenas um criador de simples palavras, e sim de emoção. E esse é o caso de Glory of Love, uma canção que transborda emoção em cada acorde e melodia, a transformando num clássico atemporal. E essa foi a parte histórica desse episódio. Se você gostou, deixa seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pra não perder a segunda parte, que é justamente quando eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Glory of Love. E também aqui do lado e na descrição tem mais vídeos da série. Deixo aqui meu abraço, Fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá!